do jogo. E vem para o ataque em Gemon. Alex recebe do boy. Para Eduardo Marques na meia, trouxe para a perna direita, Eduardo Marques, pimba! Gol da fera! Eduardo Marques acerta o ângulo. É amanhã do camisa dez, que golaço! Foi no trinco! Quatro para em Gemon, dois para o respeito igualdade, terceiro gol do Eduardo Marques no jogo. Tá impossível o camisa dez, Caimber, outro bonito gol. Golaço, né? Jogador de qualidade, na outra Copa já foi assim, ele hoje confirma aquilo que a gente já sabia dele, fez três gols, né? Um jogador...